Salve amigos, eu sou a Luiz Bruno e esse é o nosso programa Cobertura. Hoje vamos conversar com a Lilian, da melhor pizza lenha da cidade, Mandacaru. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa pizzaria familiar. A Lilian vai explicar tudo para vocês agora. Salve amigos, eu estou aqui no Mandacaru, cobertura 13. Vou conversar com a Lilian, a nossa proprietária, uma pessoa muito legal, que está com um conceito muito maneiro em relação a pizzas feitas no forno a lenha. Lilian, boa noite. Boa noite. Que lugar maravilhoso, né cara? Que clima gostoso que a gente fica aqui. Esse verão promete aqui no Mandacaru. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse conceito de vocês, com essa massa diferente, com esse produto tão gostoso que é a pizza da Mandacaru, que eu sou cliente, né? Então eu posso falar assim que é maravilhosa. Como foi essa ideia e como está funcionando isso hoje? A ideia surgiu em casa mesmo, porque nós sempre gostamos de pizza com a massa fina, né? Então, quando surgiu a oportunidade de pegar esse ponto, esse comércio, me perguntaram o que eu achava, se tinha cara de quê? Eu achei que a casa tinha cara de pizzaria, né? Eu entendo, é legal mesmo. Então foi daí que surgiu a Mandacaru, entendeu? E como a gente sempre gostou de pizza de massa fina, nós trouxemos esse conceito de casa para dentro da Mandacaru. E a massa são vocês, foram vocês mesmos que desenvolveram? Como é que é isso? A massa é uma massa simples, não tem mistério nenhum. Nenhum, uma coisa muito simples. O segredo está na temperatura do forno, né? É o fonte que você vê linda, né? Para ela alcançar, para ela ficar crocante, para ela chegar à crocância que tem que ser, o forno tem que estar na temperatura adequada. Somente isso. Mas a massa não tem nenhum mistério. É uma massa super... É o carinho mesmo, né? É, é uma massa super simples. Uma massa que não leva leite, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem simples. E as pessoas às vezes me perguntam, eu falo, não posso contar, é segredo de família. Mas não tem mistério, entendeu? É o que envolve muito, é muito amor, né? Porque é feita, a massa é feita todo dia, então não fica nada para o dia seguinte. Por ser Teresópolis ser um lugar muito frio, e quando nós pensamos na pizza, a gente queria oferecer um diferencial a mais também para o cliente, né? Então nós pensamos nesse richô, que poderia manter a pizza quente, né? Que esse que é o barato, né? De você estar ali comendo, batendo o seu papo, e saber que você vai saborear a pizza quentinha o tempo todo, né? Então essa foi uma coisa que nós pensamos. Funciona muito bem. Para oferecer para o cliente, e está todo mundo gostando, né? Todo mundo gostando. O que realmente é bem legal, né? É, porque eu estou muito acostumado com esse richô, essa parte de... Mas quando a gente vai em fundir, nessa parada toda, mas em relação à pizza, eu não tinha experimentado ainda, e gostei muito, porque é diferente. Você está pegando sua pizza, está quentinha, você não ficando... Eu vim com a minha esposa, gostei para caramba da questão de estar comendo a pizza, na temperatura, ela manteve a temperatura e estava muito legal, a crocância bacana. E eu estava... No dia que eu vim com a minha esposa, a gente estava conversando, o ambiente, ele é muito agradável para você conversar, né? É um ambiente que tem um som baixo, e você tem um ambiente tranquilo, que te deixa tranquilo, você come tranquilo. Essa ideia, agora no verão, essa parte de fora, vocês também vão utilizar bastante, né? Sim, sim. Pretendemos usar... Essa área toda aqui. Exatamente. Porque o verão aqui em Teresópolis é super gostoso, né? Nossa, a noite é maravilhosa. Então, colocar as mesas aqui fora, para as pessoas curtirem o sereno da noite, né? O sereno da noite, é. Então, nós com certeza vamos aproveitar. E isso que eu acho legal aqui no Mandacaru, é que você tem um espaço externo muito, muito possível de aproveitar, e o teu espaço interno foi bem estudado, né? É um lugar que te dá vontade de comer mais, bem montado para isso, né? Para você degustar realmente uma boa pizza. Vocês também trabalham com vinhos, né? Que eu vi. Bebidas, sucos de uva, tem toda a qualidade de coisas que harmonizam com a pizza, né? Sim, geralmente os vinhos que temos na casa sempre harmonizam com as pizzas que estão no nosso cardápio, né? E assim, suco, nós trabalhamos com sucos orgânicos, né? Então... Que são 100% natural, que são aqueles sucos vindos do sul, são deliciosos, né? E tem uma boa aceitação. Além disso, tem Coca-Cola. Os refrigerantes normais. Os refrigerantes normais também. Ah, isso é... O mandacaru, quando você, né, falou... O mandacaru, né? O-o-a, o mandacaru, né? É esse cacto, né? Bonito. É, isso. E... Aqui, por ser frio, a gente quase não encontra agora. Quem quiser ver o mandacaru, pode vir aqui no mandacaru ver, né? Eu também. É, mandacaru é um cacto, né? É uma suculenta, uma planta suculenta, uma planta resistente, né? E às vezes as pessoas me perguntam, ah, por que mandacaru? Achei que fosse comida nordestina. Eu falei assim, você por acaso é nordestina? Eu sou nordestina, né? Mas mandacaru é porque é uma planta resistente. E hoje em dia, nós, empresários, todo mundo, nós estamos vindo de quê? De muita resistência, né? Então, por isso o nome... Força, né? É luta todo dia, diariamente luta, né? Pra estar aqui no mercado, né? É, o nome tem muita a ver. Então, por isso que foi colocado esse nome, mandacaru. Então, Lílian, aqui funciona a la carte ou vocês também têm o festival? Então, nós funcionamos a la carte e temos o festival. Como que funciona o festival? O festival é servido de quarta a domingo, é igual um rodízio. Porém, o que diferencia é o seguinte, você paga o preço único e pede quantas vezes desejar. Só que a diferença é que ele não fica rodando no salão como nas outras casas. Você escolhe o que você quer comer e ele vem até a sua mesa, o sabor que você pediu, e fica no richô de pedra, como no alacarte. Entendi. É, por isso que a gente chama de festival e não de rodízio. Porque o rodízio fica rodando no salão, o festival não. O rodízio, vários sabores, passando o tempo todo, aí você fala, ah, não gosto desse, não gosto. Esse você escolhe o que você mais gosta, que tem no cardápio. Exatamente. E ele vai ficar nesse richô que mantém quente e você vai se servindo pouco a pouco. No rodízio, ele te impõe, geralmente, a comer o que passa. No festival, não. Você vai pedir o que você quer comer e aquele sabor vai até você, a sua mesa. Isso é legal também que evita um pouco o desperdício ou então ficar fria, de ficar rodando. E sem contar também que um dos nossos diferenciais é que numa única pizza você pode colocar até três sabores na mesma pizza. Você pode tanto colocar doce com salgado, entendeu? Então você vai montando o que você quer comer. Então você vai. Ah, vem você, sua esposa e seu filho. Eu quero português, eu quero marguerita, eu quero chocolate. Ótimo. Numa única pizza você vai ter os três sabores. Se quiser de novo, vai fazendo de novo. Exatamente. Olha, eu acho... Quais são os dias de festival que você falou? Quarta e quinta, se não for feriado ou véspera de feriado. Entendi. Dia... Dias normais. Quarta e quinta, dia normal. Entendi. E fora esses dias, a la carte normal. Sexta, sábado e domingo. A la carte também funciona no mesmo dia do festival. Se a pessoa quiser só a la carte, pode... Sim, também funciona. O la carte funciona de quarta a domingo, normal. Poxa, ótimo. Eu queria que você falasse pra gente. Aqui a localização é pertinho da Feirinha do Alto. Isso. E o telefone da Mandacaru. Ó, a Mandacaru tá localizada na rua Alfredo Rebelo Filho 387. Telefone é 26420444. Do ladinho aqui da Feirinha do Alto... Do lado da Feirinha. Os dias e horários de funcionamento. De quarta a domingo, das 18h à meia-noite. Ótimo. Então, ó, você que quer comer uma pizza maravilhosa, um ambiente familiar, essa pizza lenha, muito gostosa, né? Deliciosa. É deliciosa. Vale a pena. Venha conhecer o Mandacaru. Venha conhecer a Lilian. Ela vai receber você muito bem. A casa é sua. Vem aqui pra Mandacaru. Música Amigos, no próximo bloco, vocês vão ter uma conversa bem doce com o Adriano do Mel de Teresópolis. Espontânea, bacana e com muita abelha. Música O Serra Cap vem com tudo. São 5 mil, duas motos, um quid e mais uma bróis. E ainda 40 prêmios em dinheiro. O sorteio é nesse domingo. Música Salve, amigos. Eu sou Aluísio Bruno. Esse é o Cobertura 13. Tenho o prazer hoje de entrevistar o meu amigo Adriano, um apicultor, filósofo e muito mais. Você vai conhecer muito mais sobre a vida desse cara que ama a natureza e ama a Teresópolis. Fala, Adriano, cara. Tudo bem? Prazer. Você está aqui na sua casa. Obrigado por me receber aqui. Obrigado. Ótimo. Eu queria conversar um pouco com você sobre o que te levou a ser apicultor, você que é filósofo, qual é a filosofia mesmo dessa história toda, sua família, porque não é você, sua família, é uma estrutura inteira. E contar um pouco sobre esse ambiente lindo que nós vimos aqui. Queria um pouco que você começasse falando o que te trouxe a trabalhar com as abelhas. Foi um trabalho que, na verdade, iniciou-se no Rio em 1999, 98, onde existia toda essa pegada, toda essa preocupação de uma transformação na forma de se produzir, de forma que se agredisse menos a natureza e que pudesse proporcionar um futuro melhor, não só aos nossos filhos, como às pessoas em geral. Eu queria fazer parte, eu e minha esposa, nós estávamos engajados em fazer parte desse movimento, que é um movimento socioambiental, ecológico, uma nova filosofia de vida para que as pessoas pudessem ter uma qualidade melhor no viver, os filhos, os netos, enfim, e assim por diante. E como é que você descobriu Teresópolis? Você conhecia Teresópolis? Já conhecíamos a região serrana, já fazíamos trabalhos aqui em outros sítios, já tinha um trabalho inicial com as abelhas em outros sítios, e nos apaixonamos pela cidade, uma cidade que tem uma área verde muito preservada, e entendemos que a apicultura é uma atividade que é agrícola, que é uma característica do município, além da parte turística, que ela pode agregar as duas coisas, isso é muito importante, uma vez que a polinização apícola, através das abelhas apis e das abelhas melipanas também, ela é a atividade perfeita para Teresópolis. A abelha apis produz seis produtos nobres, mel, própolis, pólen, gelé real, cera e apitoxina. isso só já seria uma coisa maravilhosa. É incrível, né? A gente faz muito mal uma coisa para vocês. É, e assim, isso sem sujar nada, sem destruir nada, mas o principal dessa história toda é que não são esses produtos, a principal atividade das abelhas apis, que é a minha paixão, né? Mas sim a polinização de algo em torno de 75% da alimentação de base terrestre. Caramba! É, inclusive, para os próprios bovinos que comem hoje em dia soja, por exemplo, Parte milho, a soja é muito, a produção de soja é muito ajudada com as abelhas, entendeu? Então existe um ciclo global que deve haver de proteção da abelha apis e que, enfim, eu sou apaixonado, eu sou suspeito para falar. É, mas essa paixão pega, né? Porque a gente se conheceu, eu já conheci alguns produtos, mas se a gente passar a admirar mais e passar a prestar mais atenção no que falam sobre abelhas, né? A gente estava conversando, a importância dela no planeta é incrível, né? As pessoas, às vezes, não conseguem mensurar o quanto a abelha é importante. A gente estava olhando aqui, essa parte que você estava me mostrando, lembro desse mesmo caminho que a gente está conversando, você me mostrou que existem as árvores nativas, normais, que já estavam aqui, digamos assim, mas que você vai trazendo outras árvores que alimentam e que proporcionam as abelhas que elas façam o seu, como você falou, seu pasto, né? É um pasto apícola, né? O apicultor, ele tem conhecimento das datas e do calendário de floradas anual por região, né? Então você tem as plantas nectaríferas que são nativas e você tem aquelas que ele pode plantar em épocas diferentes para que possa sustentar o apiar ao longo do ano. Entendi. Então, por exemplo, para dar um exemplo rápido aqui, laranja, limão, poncã, pitanga, acerola, jabuticaba, coco, todas essas 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 culturas, né? Dentre outras tantas, são polinizadas diretamente pela abelha apis. Pela apis. Então ele vai ter o consórcio de melhorar a sua produção tem uma porcentagem diferente para cada cultura, né? A laranja, por exemplo, algo em torno de 33%. Então se o cara tem um laranjal e ele introduz a abelha apis, ele vai ter um incremento na sua produção de algo em torno de 30% a 33%. Então isso é sabido, né? Nos Estados Unidos especialmente, eles são campeões em usar a polinização apícola como forma de aumentar a produção. Eu acho que para a Terezópolis é um consórcio perfeito, né? A gente tem muita produção de pocã aqui, por exemplo. alguma coisa de limão, dentre outras culturas que a abelha apis ela facilita, né? Ela ajuda e ela aumenta a produção do produtor. Então eu acho que... E preserva a natureza. Então é um consórcio perfeito, né? É, por isso que você falou, que você se apaixonou, porque um animal que tem essa capacidade que a abelha tem, né? Ela realmente facilita a nossa vida, né? na realidade. É única. Ela dá capacidade de continuar vivo, porque dizem que se acabar as abelhas o mundo, o planeta acaba, né? Existe esse prognóstico, né? Associa-se até ao Einstein essa frase, não posso comprovar cientificamente que seja, mas que algo em torno de quatro anos que se desaparecesse essas abelhas, a apis especialmente, existe polinização com outras abelhas, como já expliquei, abelhas melipanas, mas a apis realmente é campeã, porque ela é abelha que o homem ele consegue transportar com eficiência de um lugar para outro, às vezes distância de mil, dois mil quilômetros. Ela consegue se adaptar rápido no outro lugar. Ela se adapta e o homem consegue racionalmente transportá-la. Então, só se faz isso com abelha-avis, que o pessoal chama de africanizada aqui no Brasil, né? Então, talvez não se tenha consciência do quanto as abelhas realmente se utilizam, por isso que na nossa logomarca existe, as abelhas são exemplos para a humanidade. Vale a pena você introduzir isso ao invés de um docinho, dá um sachezinho de mel, leva o seu filho para conhecer as abelhas, para conhecer esse animal maravilhoso que são as abelhas, para introduzir ele nessa vida da natureza e entender que a natureza anda sem a gente, a gente não vive sem a natureza. Então, para mim, foi uma grande honra poder estar aqui com você, falar um pouco da sua história, um pouco disso que você faz, que é muito mais do que a gente pode apresentar no programa. te agradecer muito, falar que Teresópolis TV, o nosso canal Teresita está à sua disposição porque você precisar, você e qualquer pessoa da sua família, dos amigos seus produtores, quem quiser falar um pouco sobre esse trabalho que engrandece Teresópolis. E aqui a gente encerra, se você quiser mandar um recado para quem você quiser, da nossa cidade ou para os seus agricultores, você pode falar para os seus amigos, você pode falar. Qualquer uma delas, onde você quiser, você está em casa, pode ser para aqui. Não, agradecer a população de Teresópolis, os amigos, as pessoas que consomem os nossos produtos, não só os nossos, mas que consomem, em geral, produtos apícolas. E quando você consome, produtos orgânicos, produtos agroecológicos, quando você opta por esse tipo de alimentação saudável, você fortalece quem está lá na ponta produzindo isso. Ao mesmo tempo, o contrário, quando você opta por produtos que não são tão saudáveis, você está alimentando uma indústria como a do cigarro, enfim. É, diferenciado, né? É. Então, o meu maior agradecimento são para os meus clientes, aquelas pessoas que consomem, que acreditam na nossa marca, a gente se esforça muito há 19 anos fazendo isso. Há muito tempo. Aos nossos parceiros, que tanto que as fazendas que têm as nossas abelhas, como meus amigos ao comércio de Terezópolis, que são o nosso ganha-pão diário. Um agradecimento muito especial a todos vocês que estão com a gente aí todos esses anos. Muito obrigado. A gente vai terminando aqui o Cobertura 13 com a Luiz e o Bruno, Terezópolis TV, Canal 13. Terezópolis TV, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.